Pessoal, hoje vou apresentar para vocês aí uma faca custom, uma faca muito diferenciada, 5 polegadas e meia de lâmina, 5 milímetros de dorso e quando se fala numa faca custom, está se falando uma faca personalizada, uma faca customizada, um processo onde é tratado entre cliente e cuteleiro, trazendo um acabamento impecável, um acabamento muito diferenciado. Um pouco diferente, pessoal, da faca artesanal, essa faca não chega a entrar numa linha de produção, mas sim, ela é cuidado, todos os detalhes pelo cuteleiro que inicia ela, vai até o término dela, finalizando. Então, o tempo de fabricação de uma faca dessa é muito maior, tá bom? Essa faca aqui, ela é feita no aço carbono 1070, acabamento acetinado, cabo em madeira maple, estabilizado, o pessoal pode acompanhar bem aí, um lindo acabamento na madeira, a guarda também no aço carbono, então, uma empunhadura anatômica muito diferenciada, faca rica em detalhes, acabamento acetinado, top demais. Pessoal, essa faca tem uma afiação que vem desde o dorso até embaixo da lâmina, a gente tem um fio navalha, só para o pessoal poder ter uma noção aí. A faca aqui realmente não fica a desejar em questão de afiação. E aí está então, pessoal.